Mais diálogos em élfico, principalmente durante a Batalha do Abismo de Helm, alguns deles não traduzidos. Vamos lá ver o que eles significam? My Govanian Token Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há 30 anos. Como parte da equipe do TT, venho trazendo sempre a todos vocês curiosidades e detalhes, não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Se quiserem ter acesso ao conteúdo ainda mais especial e terem a oportunidade de participar em lives exclusivas, considerem se juntar à membership do TT. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais, que nos ajuda bastante na manutenção do canal. Por fim, aproveitem nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon. Hoje concluiremos nossa análise de diálogos em élfico no segundo filme da trilogia de Peter Jackson, As Duas Torres. Nos episódios passados, mostrados aqui do meu lado, e com o link na descrição, estudamos a bela e triste canção de Eowyn na Língua dos Cavaleiros durante o funeral de Theodred, e vimos também diálogos em élfico junto à Floresta de Fangorn, e interações interessantes entre Arwen, Argor e Elrond. Hoje veremos as demais passagens em élfico que restam nesse filme, em especial durante a Batalha do Abismo de Helm. Vamos lá? Nesse filme, há diversas passagens em Sindarin, um élfico cinzento, envolvendo Aragorn, Legolas e Halder, o elfo que conhecemos em Lothlórien, e que apareceu no vídeo que dedicamos àquela parte do primeiro filme. Quem só viu os filmes, mas não leu os livros, sabe que o trecho da Batalha do Abismo de Helm é uma passagem importante, mas há uma diferença fundamental. Tolkien nunca trouxe os elfos para lá, como Peter Jackson o fez. Boa parte dos trechos em élfico que analisaremos hoje são comandos e gritos de batalha durante essa cena. Mais uma curiosidade pouco conhecida. Como se pode ler na carta 210, em que Tolkien comentou em detalhes sobre um roteiro de adaptação para o cinema de seu livro, que o irritou profundamente, lixou até mesmo a sugerir que essa passagem fosse retirada para poupar tempo. Pelo menos se o roteirista não a retratasse como deveria ser. O que o deixou contrariado não foi haver uma adaptação, ou mesmo supressão de partes. Ele até deu sugestões nesse sentido, mas distorções profundas naquilo que ele julgava central à história, a jornada dos Portadores do Anel. Começamos nossa análise na chegada de Aragorn ao Forte da Trombeta, após ser dado como morto. Legolas, de maneira irônica, diz... Le Abdolems. Le Abdolems. Le é a forma polida ou cerimonial do pronome de segunda pessoa do singular. Tu Abdolems seria uma combinação da raiz ab, depois, mais tarde, com o participe passado do verbo tol, vir, de onde teríamos tollen, modificado aqui para dollen. Abdolems seria algo como que veio mais tarde, daí atrasado. Traduziríamos como, chegaste tarde, estás atrasado. Um pouco mais à frente, Aragorn diz a Legolas... Hanonle. Hanonle. Embora isso não seja traduzido na legenda, podemos dizer que seria obrigado. Com le, aí novamente, sendo o pronome de segunda pessoa. Essa é a forma que David Sallo, linguista dos seis filmes de Peter Jackson, imaginou para um agradecimento em Sindarin. Só existe uma palavra em outra língua, o quenya, que Tolkien criou, para expressar esse sentimento. Han'tale. O ato de agradecer, de dar graças, em... Há um debate enorme de como deveria ser a adaptação dessa raiz para o élfico cinzento, com boa parte dos estudiosos dizendo que deveria ser algo como Le Anon, sem esse som aspirado no começo. Mas nunca saberemos o que Tolkien diria disso, infelizmente. Um pouco mais à frente, temos um diálogo entre Legolas e Aragorn, sobre o qual se debate bastante, e virou até fonte de piadas, pela forma com que se encaixa no enredo ali da preparação para a batalha, em meio ao povo dos cavaleiros, um tanto acuados e temerosos sobre suas parcas chances de vitória. Boia Hún, neleth herain, dan kármenik. Boia Hún, neleth herain, dan kármenik. Si beriafar Hún, amair na nedézoras. Si beriafar Hún, amair na nedézoras. Aragorn, nedindagor hen urir orthari, nathadagadhaer. Aragorn, nedindagor hen urir orthari, nathadagadhaer. Boia, verbo impessoal, é necessário, deve-se. A é a preposição A, para. Hún é eles, plural de hon, ele. Neleth é o número três. Herain seria centenas, plural de haran, sem. Dan é a preposição contra. Kair seria dez, embora textos posteriores de Tolkien diziam ser pai, em Sindarin. Menik é o plural de menek, mil, milhar. Temos assim, é necessário a eles, eles devem fazê-lo. Três centenas de nós, contra dez milhares deles. Si é aqui. Beriafar seria o verbo beria, proteger, com o sufixo de futuro, thar, e de plural, esse r, r. Hún, novamente, significa eles, plural de hon, ele. A maik é maik, agudo, afiado, penetrante, adicionado de um prefixo que torna-o comparativo. Na, que, do que. Ned, en. Edoras, nome da capital dos Rohir. Então, aqui eles se protegerão melhor que em Edoras. Nedin, junção de ned, en, e o artigo definido, i, in. Dagor, batalha. Ren é sen, esse e essa, após sofrer uma mutação branda. U, não. Erir é a mutação de gerir, com g, do verbo gar, ter, possuir, ou poder, no presente, terceira pessoa do plural. Ortheri é o infinitivo do verbo orthor, vencer, conquistar. Legolas, então, disse, Aragorn, nessa batalha, eles não conseguem vencer. Natha é a forma futura de na, ser, existir, haver. Daged é o gerúndio, ou substantivo verbal do verbo dag, matar, abater, executar. Dair é a mutação branda de dair, grande, enorme. Ele diz, será uma grande matança. E a piada foi, depois de falar em élfico, que a maioria ali não entenderia, que todos iriam morrer, Aragorn vai e responde na língua geral, então eu vou morrer junto com eles. Dá até pra ver as pessoas trocando olhares apreensivos. Legolas, então, pede desculpas por ter se desesperado a que Aragorn responde. O moi é David Legolas. O moi é David Legolas. O, é não. Moi é a mutação de boi. O verbo impessoal, se é necessário, precisar. E David, o sufixo ed, forma o gerúndio, o substantivo de um verbo. A etimologia por esse verbo criado por David Sallu não é muito clara, mas é que claramente ele queria dizer perdoar. Possivelmente vem de ed, preposição para fora, e dav, permissão. Não há o que perdoar, Legolas. Em seguida, quando Halder e os elfos chegam, novamente, isso não está no livro, Aragorn pronuncia uma saudação que todos aqui conhecem bem. Maigovannenhalder. Maigovannenhalder. Bem-vindo, Halder. Agora, analisaremos frases e comandos usadas em Sindari por Aragorn e Legolas durante o calor da batalha. A, partícula de vocativo. O, eruhin, filhos de Eru e Lúvatar. Aqui se referindo aos elfos diretamente. O, não, como já vimos. Tano, imperativo do verbo tan, mostrar e indicar que sofre a mutação branda e vira dano. E, artigo definido. Failas, misericórdia, generosidade. A é a proposição a, para. Hün, pronome de terceira pessoa, plural de hon. Eles. An, para. Aqui um anglicismo, porque em inglês for também tem um sentido de pois, porque. Uben, o prefície negativo, mas pen, alguém, daí, ninguém. Tanatha, plural do verbo tan, mostrar, mostrará. Lê, pronome de segunda pessoa. E, failas, novamente, misericórdia. Ó, filhos de Eru, não lhes demonstrai misericórdia, pois ninguém adará a vós. Tangado achadad. Tangado. Verbo tangada, permanecer firme, com o sufixo do imperativo o. Esse verbo já foi mencionado lá no vídeo em que analisamos o prólogo do primeiro filme, com cenas da batalha que encerrou a segunda era, com a derrota de Sauron. Novamente, a, para. Hadad. Verbo had, lançar, jogar, atacar. Com esse som de H mais brando, com o sufixo de gerundio ou substantivo do verbo hadad. Que é por causa da preposição a, anti, sofre mutação, e assume esse som mais gutural, escrito com o CH. Hadad. Firmes. Preparai-vos para o ataque. Faig varv. Din alank. Anurank. Faig varv din. Nalank anurank. Aquilo é elas diz. Faig. Adjetivo. Fraco. Pobre. De má qualidade. E artigo definido o A. Varv. Barv, com B no início, é armadura. Se torna varv por causa do artigo definido, que força a mutação da consoante da palavra seguinte. É bom lembrar que F, assim, no final das palavras, em síndrome, são de V. Varv. Din. Pronome possessivo da terceira pessoa. Na. Junto a. Na direção de. Lank. Garganta. A. Conjunção aditiva E. Nú. Abaixo. Sob. Rang. Braço. Suas armaduras são fracas junto da garganta e sob o braço. Diz Legolas. Darfo. 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 Imperativo do verbo darfa. Esperar, ter paciência, aguentar. Então, esperai. Lento e filen. Hado e filen. Hado. Novamente, imperativo do verbo had, lançar, jogar. E artigo definido, no plural, originamente, in. Cujo N desaparece, se gera uma mutação especial na palavra seguinte, chamada de mutação nasal. Filen. Mutação nasal de pilen. Plural de pilen também. Flecha. Por comparação, a chamada mutação branda mais comum, que nós já vimos bastante aqui, dessa palavra seria bilin, com B. Significa, então, atirai as flechas. Pendraith. Pendraith. Pendraith é o plural de pendrath. Escada. Então, escadas. Na fenas. Na preposição a, para. Fenas. Porta. Portão. Ao portão. Togo hondad legolas. Dagohon. Togo. Imperativo de tog. Trazer, levar. Dad. Para baixo. Togodad é outro anglicismo de David Salo. Take down. Bring down. Fazendo essa locução verbal comum em inglês, com sentido de derrubar. Dagoh. Imperativo de dag. Matar, executar. Abater. Hon. Pronome de terceira pessoa, ele. Derruba o legolas, mata-o. Herio! Nanbarad! Herio. Nanbarad. Herio. Imperativo de heria. Verbo com sentido de dar início a algo de forma rápida e repentina. Nan, contração de na, para, e o artigo definido i, o in, o a. Pra, pro. Barad, torre, fortaleza, forte. Aqui se referindo ao forte da trombeta, que deveria ser protegido com a queda da muralha e do portão. Então, avançai, para o forte. Como vocês viram, há vários desses trechos que ou são traduzidos de forma limitada nas legendas, ou simplesmente nem aparecem. E esse é o nosso papel aqui no quadro TT Languages do Tolkien Talk, trazer a vocês conteúdo que não existe por aí, em grande parte inéditos não só em língua portuguesa, mas muitas vezes mesmo em outros idiomas. Para que a experiência de todos com o legendário e suas adaptações seja a mais profunda e prazerosa possível. Por hoje é só, Madeline. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, X ou Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages, em que chegaremos ao final dessa série de análise do Elfico na trilogia original de filmes. Namárië! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho